Eu quero que risque meu nome da sua agenda Desça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé quando seus amores estão aqui Tancei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Tancei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone rosa Você vai ficar várias vezes, telefônico não pode não Tancei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Tancei de curar sua força quando você não se sentia feliz Tancei de curar sua força quando você não se sentia feliz Você vaiτόi de curar sua força quando você não se sentia feliz Amém.